Humanamente, com o doutor Daniel Barros e Inês de Castro. Vamos voltar às festas, às reuniões de fim de ano e à incapacidade de mudar essa rotina, Daniel, ainda que seja por um motivo único, que é a possibilidade da contaminação pelo coronavírus. A gente já falou que é um comportamento de jovens, mas não é só de jovens não, é de muitos adultos também e não é só aqui no Brasil. A gente viu isso na Europa, nos Estados Unidos, aqui na América do Sul, pessoas que não aguentam mais estão se lixando para a possibilidade de se contaminar e de contaminar os outros principalmente. Agora, isso é falta de empatia, é egoísmo, é narcisismo? Que comportamento é esse, Daniel? Quando a gente fala especificamente sobre ação de graças nos Estados Unidos, sobre Natal, Ano Novo no Brasil e em vários lugares do mundo, a gente tem um componente que dificulta ainda mais as pessoas mudarem seus comportamentos. Mudar comportamento já não é fácil. Se alterar a rotina, a gente já sabe que é um trabalho árduo. Mas quando a gente fala de rituais, Inês, a gente vai passar por uma camada ainda mais difícil de resistência para levar as pessoas a mudarem seu comportamento. Saiu recentemente um estudo mostrando como, quando algum comportamento é encarado pela pessoa como um ritual, não precisa ser necessariamente religioso. Pode ser um ritual cívico, pode ser um ritual familiar, pode ser um ritual religioso. Enfim, quanto mais a pessoa interpreta ou percebe aquele evento como ritualístico, mais ela se sente agredida se ela precisa mudar. Se ela precisa alterar aquela rotina. Não precisa nem, às vezes, abandonar. Se ela precisa fazer diferente, aquilo já incomoda. Abandonar, então, é percebido como uma ofensa moral mesmo. Por isso, quando a gente vai falar agora sobre Natal, sobre Ano Novo, sobre festas, a gente precisa levar isso em conta. O significado daquilo tudo para as pessoas e propor até uma alternativa. Bom, já que esse significado é importante, como a gente pode manter esse significado de uma outra maneira dessa vez. Se a gente não fizer esse esforço na nossa comunicação, as pessoas vão simplesmente ignorar e aí, como você falou, vão sair fazendo de qualquer jeito. Se você quer se comunicar com a gente e tem uma pergunta para o doutor Daniel Barros, pode escrever para cá. humanamente.com.br E aí E aí E aí E aí E aí